Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TV Transporta Brasil sobre a vida em movimento, aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook, trazendo sempre conteúdos regularmente sobre a vida em movimento, sobre o transporte de cargas, sobre o transporte de passageiros e também sobre a logística que movimenta a vida da gente. E claro que você que transporta o Brasil de verdade já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trampo e também você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui no Transporta Brasil tem sempre conteúdo de primeira para você que trabalha com transporte, para você que é fã de caminhões e ônibus e para você que se importa com a mobilidade do mundo. Todos os dias a gente tem notícias aqui no nosso site no transportabrasil.com.br e sempre com conteúdos aqui no audiovisual também. Olha, hoje o assunto é muito legal, muito interessante porque a gente vai falar de um orgulho brasileiro que é a Marco Polo, a gigante fabricante de carrocerias de ônibus, uma das líderes do mercado e eles acabaram de ganhar um prêmio muito importante de design na geração 8 de ônibus deles. Essa geração 8 que foi lançada recentemente e que trouxe diversas quebras de paradigmas para o design nos ônibus do Brasil e também do mundo inteiro. Os ônibus foram eleitos por um júri independente de especialistas internacionais em design com base em cinco critérios ideia, forma, função, diferenciação e impacto. Esse prêmio aí é o IF Design Awards que é um dos mais importantes prêmios de design do mundo. Esse selo IF é reconhecido mundialmente por serviços de design com excelência e o prêmio é um dos mais relevantes do mundo com inscrições concedidas em produto, embalagem, comunicação e design, arquitetura e interiores e também no conceito de profissionais e experiência do usuário. Os ônibus foram eleitos por um júri independente de especialistas internacionais em design com base em cinco critérios. A cerimônia de entrega desse prêmio vai ser realizada no dia 16 de maio lá em Berlim, na Alemanha e nesse ano a competição teve quase 11 mil projetos inscritos de 57 países diferentes que buscavam receber o selo máximo do design mundial. Para Marco Polo, o prêmio é uma conquista de toda a equipe que por mais de quatro anos se dedicou integralmente à criação de uma concepção de um produto inédito e exclusivo para o segmento de transporte de passageiros. É muito orgulho para a indústria brasileira um design revolucionário que ganha um prêmio tão importante. Lembrando que a Marco Polo já recebeu um prêmio de design dessa importância lá em 2014 com o Viale BRT. É muito bom trazer esse tipo de notícia aqui para reforçar essas iniciativas tão importantes para o transporte brasileiro. Curtiu o vídeo? Espero que sim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e de continuar aqui ligadinho com a gente na TV Transporta Brasil para mais conteúdos sobre a vida em movimento. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho